Muito bem, esclarecendo aqui ao deputado Tarcísio que esse é um programa que fala muito do passado também, né? E o Fink dá aula, não só do passado, dá aula de presente e futuro também, né, Fink? Olha, é... A gente anda bastante saudosíssimo, é verdade. Nós estamos numa face mais de conselheiro. Bom, mas reza uma lenda que o Fink sempre sabe quem vai ser o futuro prefeito da cidade. Tu não erra alguma, faz algumas eleições. Não, eu estou acertando mais... Tem 40 anos, mais ou menos. Mas eu estou acertando mais quem não vai ser, viu? Tu quer deixar mais algum toque? Não. É só essa letra? Maravilha. Fernando Marco, vamos para o ponto final? O ponto final sempre, como poderia deixar de ser, uma frase do meu guru Satya Sai Baba. E a frase que o mestre tem para o dia de hoje é a seguinte. A situação atual no mundo é como um tufão, causando intranquilidade e confusão. Ninguém tem inquietude mental. O medo e a ansiedade imperam por todo lado. O pânico reina enquanto se anuncia a conquista do espaço e a localização de novos planetas. Mesmo nesse país, vivemos um tempo de crise. Em nenhum instante deve ser perdido para se corrigir as coisas, de modo que os homens possam desfrutar de paz, mais do que qualquer outra coisa. Pois, sem paz, a vida é um pesadelo. Dilma, estamos contigo. Essa é uma mensagem de otimismo? Uma impressão minha? Na verdade, você está todo mundo... Seria? Está todo mundo apavorado e tu não consegue conversar com as pessoas porque as pessoas não têm paz. A ideia do mestre... Você só falou do caos aí, Fernando. Não, não, não. Mas a ideia do mestre é o seguinte. Para resolver esse problema do caos, da inquietude, de tu não conseguir falar porque as pessoas não querem ouvir, entendeu? É que as pessoas precisam ter paz para ouvir. Está bem, está bem. Deputado Tarcísio Zimmerman, seu ponto final. Olha, eu queria chamar a atenção para isso. 24 de agosto de 54, suicídio de Getúlio, no contexto de um golpe, urdido também pelas mesmas forças que hoje estão dando um golpe. E naquele momento Getúlio, inclusive na carta testamento, denunciava as forças golpistas e falava de que elas não aceitavam o aumento do salário e não aceitavam a soberania nacional traduzida na Petrobras que ele havia criado e na Eletrobras. Depois, no dia 25 de agosto de 61, a tentativa de impedir a posse de Goulart e a cadeia da legalidade aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. E agora, então, este final de agosto de 2016, com o golpe contra a presidenta Dilma. Nós sempre estaremos, como a presidenta Dilma, do lado certo da história, mesmo quando isso implicar ser derrotado no dia de hoje. Bem, Fink. A minha mensagem é que, dentro desse tema que nós tratamos hoje, que as pessoas tenham um carinho pela cidade, que aprendam a gostar da cidade e que nós, as pessoas que fazem a gestão, que promovem a gestão pública, também tenham mais compromisso com o cidadão da cidade, que tenham compromisso com a cidade de Novo Hamburgo, porque a cidade tem uma história muito linda, muito bela, e nós temos que ser os portadores do futuro dessa cidade. Como disse o Tarcísio, bom, nós temos um passado, podemos começar a falar do presente e também do futuro da cidade de Novo Hamburgo. Não podemos deixar que a nossa cidade fique entregue a essas críticas que hoje nós estamos vendo. Obrigado. Muito bem. Professora Pamela Vieira. Acho que a gente tem que mudar o nome do mês de agosto no Brasil para o mês do desgosto. É o que me chama a atenção, é que o meu ponto final é na linha de que as pessoas possam lembrar dessa data e não ter vergonha de voltar atrás e admitir, como a gente vê hoje, as pessoas não admitem que votaram no Sartori. Então, elas têm vergonha dessa questão. Eu acho que defender, eu critico muito, defender o golpe hoje, amanhã as pessoas vão estar vendo o grande problema disso tudo, mas será que elas vão admitir? E eu também estou na linha do Fernando Marco, eu ganhei uma, sexta-feira nós tivemos uma atividade de conselho de classe na escola, e eu achei muito querido uma frase que eu ganhei lá da equipe diretiva. Algumas vezes na vida, a única coisa de que precisamos é de alguns segundos de otimismo e de uma coragem insana para correr atrás daquilo que sonhamos. Então, essa frase me inquietou e eu penso que nós devemos ser loucos, sim, para ter coragem e correr atrás daquilo que a gente acredita. Muito bem. Agora, na sequência, eu vou dar todo o serviço aqui, uma noite de segunda-feira recheada na nossa Vale TV. Na sequência, Valdir Aysman, um esporte na TV, com certeza falando da dupla Grenal, da rodada... Falta do Inter na zona de rebaixamento ou... O Inter é que não anda se ajudando muito, né, deputado? Seu Inter, né? Quer dizer que... É. Eu digo que ser ante alguma coisa é muito pouco, mas nesse caso eu quero ver o Inter na segunda divisão, tá? O Pedro sabe disso, torço por ele todo dia. Na sequência, entrevista do Conexão Política, especial, dentro do projeto Eleições Cidadãs da Nossa Vale TV, hoje com o candidato a prefeito de Estância Velha, pelo PT, Pedrinho Engelmann. Na sequência, Aurélio Decker, com certeza falando dos bombeiros. Aurélio já está aqui nos estúdios da Vale TV, preparando o programa de hoje. A Herto, né, o nosso encontro com a Herto, às 21h, às 21h30, o Kids com Roberta, uma queridona, né, essa menina que está tomando conta da programação da Vale TV. Na sequência, Viver Bem com Eliane Beurin, Conversa de Peso com Dejair Crúmena, Revista do Vale com Alejandro Malo, e o programa está às 23h30, com Luiz Fernando Rodenbusch. Rodenbusch que está lá no Festival de Cinema de Gramado, trazendo as novidades para a gente. A gente fica por aqui, voltamos amanhã ao vivo às 18h30. Até lá. Bem... Bem... E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti